Nem perguntou o meu nome, já veio logo me beijar Falou que eu sou gostoso, mentiu só pra me pegar Ô novinha safadinha que gosta de se enroscar Gostazinha desse jeito, não volto pro Ceará Ah, ah, pode pá, ah, ah, pode pá Nem o meu cuspuz com ovo vai fazer eu te largar Ah, ah, pode pá, ah, ah, pode pá Meu padinho pode sim, isso faz ela se apaixonar Ô senta, senta rapariga, quica, quica, rapariga Fazer se acabar da peste, vaqueiro feliz da vida Senta, senta rapariga, quica, quica, rapariga Fazer se acabar da peste, vaqueiro feliz da vida Ô senta, senta rapariga, quica, quica, rapariga Fazer se acabar da peste, vaqueiro feliz da vida Senta, senta rapariga, quica, quica, rapariga Fazer se cavar da frente, vaqueiro feliz da vida Vem com o piseiro do barão Nem perguntou o meu nome, já veio logo me beijar Falou que eu sou gostoso, mentiu só pra me pegar Ô novinha safadinha que gosta de se enroscar Gostosinha desse jeito, não volto pro Ceará Hã, hã, pode pá, hã, hã, pode pá Nem o meu cuscuz com ovo vai fazer eu te largar Hã, hã, pode pá, hã, hã, pode pá Meu padinho pade se isso faz ela se apaixonar Senta, rapariga, kikikika, rapariga Fazer se cavar da frente, vaqueiro feliz da vida Senta, rapariga, kikikika, rapariga Fazer se cavar da frente, vaqueiro feliz da vida Senta, kikika, rapariga Senta, kikika, 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 rapariga Senta, kikika, rapariga Senta, kikika, 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 rapariga Tá bom de açúcar, bebê Vem com o piseiro do barão Vai, 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 vai Ah, eu tô com depressão Mentira zoião Depressão que nada Dorme livre e proteja, nega em cima da mesa Duas caixas de cerveja, puleira, acho paredão Tinha água colorida, nega de saia curtinha Lala só na garrafinha, eu saí de lá doidão Uísque, doce, bolinha, mulher tirando a calcinha Uma nega que era minha, vou embora com o negão Eu nem acreditei, nem acreditei Botaram uma bala no meu copo e eu tomei Nem acreditei, nem acreditei Botaram um negócio numa ceda e eu fumei Nem acreditei, nem acreditei Botaram uma bala no meu copo e eu tomei Nem acreditei, nem acreditei Botaram um negócio numa ceda que eu fumei Ah, eu tô com depressão, mentira, zoião Cabaré que eu não mando, eu fecho Mulher com frescura eu deixo Ah, eu tô com depressão, mentira, zoião Depressão que nada, não é livre E protejo é nega em cima da mesa Duas caixas de cerveja, fuleira, acho paredão Tinha água colorida, nega de saia curtinha Lala só na garrafinha, eu saí de lá doidão Uísque, doce, bolinha, mulher tirando a calcinha Uma nega que era minha, vou embora com o negão Eu nem acreditei, nem acreditei Botaram uma bala no meu copo e eu tomei Nem acreditei, nem acreditei Botaram um negócio numa ceda e eu fumei Nem acreditei, nem acreditei, botaram uma bala no meu copo e eu tomei Nem acreditei, nem acreditei, botaram um negócio numa seda que eu fui Ah, eu tô com depressão, mentira, sonhão Solta o pirulito e vem pro piseiro, menino, menino Vem pro piseiro do barão, essa é mais uma dele Bora dar no carro, compositor, chama Não dá pra mentir, cabra da peste Piseiro do barão, tizinhos nordeste Ela partiu meu coração, terminou de vez Não teve jeito, eu voltei pra minha ex Ela partiu meu coração, terminou de vez Não teve jeito, eu voltei pra minha ex Pra minha ex da de farra, ex da bandida Era pra ficar triste, mas fiquei feliz da vida Pra minha ex da de farra, ex da bandida Era pra ficar triste, mas fiquei Meu coração quebrou, mas tá tranquilo Cada novinha fica com um pedacinho Meu coração quebrou, mas tá tranquilo Cada novinha fica com um pedacinho Meu coração quebrou, mas tá tranquilo Cada novinha fica com um pedacinho Meu coração quebrou, mas tá tranquilo Cada novinha fica com um pedacinho Chama no piseiro Ela partiu meu coração, terminou de vez Não teve jeito, eu voltei pra minha ex Pra minha ex idade farra, ex idade bandida Era pra ficar triste, mas fiquei feliz na vida Pra minha ex idade farra, ex idade bandida Era pra ficar triste, mas fiquei feliz na vida Meu coração quebrou, mas tá tranquilo Cada novinha fica com um pedacinho Meu coração quebrou, vai, mas tá tranquilo Cada novinha fica com um pedacinho Meu coração quebrou, vem, mas tá tranquilo Cada novinha fica com um pedacinho Meu coração quebrou, vai, tá tranquilo Cada novinha vai ficar com uma beirinha Chama no piseiro, chama no piseiro Vem com o piseiro do barão, vai papai Vem com o piseiro do barão, vai papai Chama, chama no piseiro, vai É tudo doze, é tudo doze Só de chegar lá na favela aspirando e ganha a bunda balança Já fica ciente que é sem compromisso, nem me falar de aliança O doze do singa que já tá formado, hoje a noite é uma criança Se milho e mentiu, se deu volta à montagem, é tudo mera semelhança É tudo mera semelhança, é tudo mera semelhança Doze molas diferentes, doze litros transparentes Doze mil pra gasto à toa, com doze putas no pente Doze garrafas de uísque, doze bala, doze 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 piranhãs jogando no barilho doce Doze molas diferentes, doze litros transparentes Doze mil pra gasto à toa, com doze putas no pente Doze garrafas de uísque, doze bala, doze 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 piranhãs jogando no barilho doce Cuida minha base é a de quem do Salles Siqueira Saldi, Markson, Hulk Filme Chama Rupizeiro, vai Só de chegar lá na favela, as piranhãs ganham e a bunda balança Já fica ciente que é sem compromisso, nem vem falar de aliança O doze do singe que já tá formado, hoje a noite é uma criança Se milho e mentiu, se deu volta à montagem, é tudo mera semelhança É tudo mera semelhança Doze molas diferentes, doze litros transparentes Doze mil pra gasto à toa, com doze putas no pente Doze garrafas de uísque, doze bala, doze 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 piranhãs jogando no barilho doce Doze molas diferentes, doze litros transparentes Doze mil pra gasto à toa, com doze putas no pente Doze garrafas de uísque, doze bala, doze 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 piranhas jogando no pari do doce Bora meu patrô, Eduardo, divulgações Rapinha, divulgações, Ednaldo, vai Chama no piseiro, chama no piseiro Vem com o piseiro do barão, vai Resposta firma, menino Se é macio, bebê Vem com o piseiro do barão Sexta-feira é dia de curdição Passa trote pro chambu, discute com sensação Sexta-feira é dia de extravenga Dormir junto, casalvinha, acorda no civil com a cega Sexta-feira é dia de curdição Passa trote pro chambu, discute com a sensação Sexta-feira é dia de extravenga Dormir junto, casalvinha, casalvinha, civil com a cega Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo minha rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Valeu meu parceiro, macio sensação Estourou papá Sexta-feira é dia de curdição Passa trote pro chambu, discute com o sapatão A sexta-feira é dia de extravenga Dormir junto, casalvinha, acorda no civil com a cega Sexta-feira é dia de curdição Passa trote pro chambu, discute com o sapatão A sexta-feira é dia de extravenga Dormir junto, casalvinha, acorda no civil com a cega Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo minha rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Bota elas pra descer, MCKL É piseiro do barão E macio sensação Estourou de vez, papá Chama no piseiro Chama na pessoa Bota suí pra cá, piseiro Vai papá É mais uma, é mais uma, é mais uma Que doidinho, vai Vem com o piseiro do barão Vai papá Diretamente Estourou de vez A novinha me chamou pra ver um filme Mas nem a pipoca preparou Nem refrigerante TV desligada Eu entrei no quarto, ela já tava pelada A novinha me chamou pra ver um filme Mas nem a pipoca preparou Nem refrigerante TV desligada Eu entrei no quarto, ela já tava pelada Hoje não vai ter um filme de terror Hoje não vai ter um filme de terror O chamado vai de quatro Botadão Paranormal O meu nome é Ana Bélia Eu vou exorcizar seu Hoje não vai ter um filme de terror Hoje não vai ter um filme de terror O chamado vai de quatro Botadão Paranormal O meu nome é Ana Bélia Eu vou exorcizar seu Minha parceira MC Branquinha Esse filme tá diferente Tá diferente A novinha me chamou pra ver um filme Mas nem a pipoca preparou Nem refrigerante TV desligada TV desligada Eu entrei no quarto, ela já tava pelada A novinha me chamou pra ver um filme Mas nem a pipoca preparou Nem refrigerante TV desligada Eu entrei no quarto, ela já tava pelada Hoje não vai ter um filme de terror Hoje não vai ter um filme de terror O chamado vai de quatro Botadão Paranormal O meu nome é Ana Bélia Eu vou exorcizar seu Hoje não vai ter um filme de terror Hoje não vai ter um filme de terror O chamado vai de quatro Botadão Paranormal O meu nome é Ana Bélia Eu vou exorcizar seu Chama no piseiro Vai Cabareca do bando eu vejo Mulher com brisco Meu Deus Vem com o piseiro do barão Vai papai Rapaz Essa música que eu achei muito bonita Eu não consegui cantar ela Mas vou trazer essa menina pra cantar comigo aqui Mesmo que eu não entendo nada do que ela fala Mas venha pra cá Se eu achei que venha, venha Cante aqui Rapaz Essa música estourou como pela mãe Eu sou pincoso, sem defesa Eu vou me amar Quem me recebeu por todo Baby, quem me abraçou do rapor A mocinha eu não entreguei pra tu Mas se tu fizer eu quero Juro fico Só te enganando Solta o pirulito e vem pro piseiro, menino Ficou o piseiro do barão, vai Bora, o abadão já tá RC10 Muita armadil, cavalcante Chama no piseiro, vai Rapaz, eu vou tentar entender de novo Que essa menina canta Vem, canta de novo aqui, vai E acaba mais me encontrando Pra você te ver Pra todo mundo é pouco Eu quero é você Só fico Você sem defesa Eu vou me amar Não vou conseguir entender não Baby, quem me abraçou do rapor A mocinha eu não entreguei pra tu Mas se tu fizer eu quero Juro fico A mocinha eu não entreguei pra tu Mas se tu fizer eu quero É merda de piseiro do barão Se eu não souber disso, eu vou preso Chama no piseiro Vai papai Vai papai Ah papai Cabarão que eu não mando eu vejo Mulher que eu não me escuro eu deixo Vem com o piseiro do barão Vai papai Vai papai Foi no piseiro de favela Que eu vi ela jogar Foi no piseiro de favela Que eu vi ela jogar Se preparar novinha Pra jogar rabo pro ar Se preparar novinha Pra jogar rabo pro ar Foi no piseiro de favela Que eu vi ela jogar Foi no piseiro de favela Que eu vi ela jogar Se preparar novinha Pra jogar rabo pro ar Se preparar novinha Pra jogar rabo pro ar Vai Vai bebê Bota no chão Até embaixo, tá gostoso, tá gostoso, vai Bota, bota a mão no chão, o Cardoso vai te botar com pressão Bota, bota a mão no chão, o corpo vai te dar com pressão Bota a mão no chão, o Cardoso vai te botar, 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 botar Olha o Cardoso, bota a expressão, hein Agora meu parceiro já tá em CD de Alagoa Foi no piseiro de favela que eu vi ela jogar Foi no piseiro de favela que eu vi ela jogar Se preparar novinha pra jogar rabar pro ar Se preparar novinha pra jogar rabar pro ar Foi no piseiro de favela que eu vi ela jogar Foi no piseiro de favela que eu vi ela jogar Se preparar novinha pra jogar rabar pro ar Se tu é caralho novinha pra jogar, vai, vem bebê, gostosa Bota a mão no chão, o fópio vai te dar com o catão Bota a mão no chão, o cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão, o fópio vai te dar com o catão Bota a mão no chão, o cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão, o barão também vai te catucar, vem mulher, vem bebê Solta o piruleta e vem pro pincel, menino Eu tava no rolê com as amiguinhas, o meu ex ligou na hora da putaria Eu não atendi e nem vou atender, mas ele me mandou um áudio e eu dei o play sem querer Cachorra pistoleira acabou com a minha vida, mas eu não te deixo porque você senta com essa cara de bandida Cachorra pistoleira acabou com a minha vida, mas eu não te deixo porque você senta com essa cara de bandida Cachorra pistoleira Acabou com a minha vida, mas eu não te deixo porque você senta com essa cara de bandida Cachorra pistoleira acabou com a minha vida, mas eu não te deixo porque você senta com essa cara de bandida Cachorra pistoleira acabou com a minha vida, mas eu não te deixo porque você senta com essa cara de bandida Cachorra pistoleira acabou com a minha vida, mas eu não te deixo porque você senta com essa cara de bandida Cachorra pistoleira helped with a bandida A mulher é cachorra e bandida, mas a cidade é diferente Cachorra pistoleira Cachorra pistoleira Cachorra pistoleira Eu peguei a novinha, levei ela pro Carfo, ela falou pra mim Pode botar até o ovo Quatro semanas passou o povo me deu a notícia Que a mulher engravidou, ela vai me colocar na justiça Eu peguei a novinha, levei ela pro Carfo, ela falou pra mim Pode botar até o ovo Quatro semanas passou o povo, me deu a notícia Que a mulher engravidou, ela vai me colocar na justiça Ah não, ah não, ah não Essa menina engravidou, vou ter que pagar pegadão Ah não, ah não, ah não, ah não Essa mini gravidou, vou ter que pagar pensão Chama a vizinha pra comer a xereca dela Se ela não fizer de um só, traga a sua vizinha Quem come a xereca dela, a brefa a xereca dela, então Eu peguei a novinha, levei ela pro cafô Ela falou pra mim, pode botar teu ovo Quatro semanas passou, o povo me deu a notícia Que a mulher engravidou e vai me botar na justiça Eu peguei a novinha, levei ela pro cafô Ela falou pra mim, pode botar teu ovo Quatro semanas passou, o povo me deu a notícia Que a mulher engravidou e vai me botar na justiça Ah não, ah não, ah não, ah não Essa mini gravidou, vou ter que pagar pensão Ah não, ah não, ah não, ah não Essa mina engravidou, vou ter que pagar pensão Ah não, ah não, ah não, ah não Essa mina engravidou, vou ter que pagar pensão Ah não, ah não, ah não, ah não Essa mina engravidou, vou ter que pagar pensão Cabareca, não manda, eu fecho Moleque, fristura, eu deixo Vem com o piseiro do barão A culpa é gente dele Eu vou botar, botar direito Já que a merda tá feito Eu vou botar, botar direito Já que a merda tá feito Sua amiga te falou que eu sou bom e faço direto Tá rolando comentário que eu sou bom catucador Sua amiga te chamou pra uma sequência de bota Tá rolando comentário que eu sou bom catucador Sua amiga te chamou pra uma sequência de bota Bota, 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 bota Vem mulher, vai, bota, 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 vai Bracinho C3, Edmilson, que moral E o chão C3, o moral de Bahia, empurrando o marão, menino Eu vou botar, botar direito, já que a merda tá feita Sua amiga te chamou pra uma sequência de bota Eu vou botar, botar direito, já que a merda tá feita Sua amiga te falou que eu sou bom e faço direito Boto, 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 vai Boto, 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 vai Tá rolando comentário que eu sou bom catucador Sua amiga te chamou pra uma sequência de bota Bota, 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 vem mulher, vai Bota, 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 vai J.A.I.C.D. de Alagoas Bora arrumar de um cavacate, chama no piseu J.A.V.C.D. Martins C.D.S. Bora Natan C.D.S. Tá bom de açúcar, bebê Vem com o piseiro do barão, vai Chama no piseiro, chama no piseiro, vai Sacudiu, balançou, grava e estrondou As bebê se amarram em um paredão Aumenta essa porra, coloca no talo Deixa ela à vontade de jogar o pacotão Sacudiu, balançou, grava e estrondou As bebê se amarram em um paredão Aumenta essa porra, coloca no talo Deixa ela à vontade de jogar o pacotão Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba Se é com essa de macetada, vai ser papapá Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba Se é com essa de macetada, vai ser papapá Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar Se é com essa de macetada, vai papapá Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba Se é com essa de macetada, papapá Chama no piseiro Bora no Brasil, DP Produções Vila Pinho, pega Cuida Gil, sai da cozinha homem Sacudiu, balançou, grava o estrodô As bebês se amarram em um paredão Aumenta essa porra, coloca no talo Deixa ela à vontade de jogar o pacotão Sacudiu, balançou, grava o estrodô As bebês se amarram em um paredão Aumenta essa porra, coloca no talo Deixa ela à vontade de jogar o pacotão Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba Se a coisade macetada vai ser papapapá Hoje tu vai sentar com a raba Se a coisade macetada vai ser papapá Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar Se a coisade macetada vai papapá Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba Se a coisade macetada Papapapá Ardiene Divulgações Eduardo Divulgações Ednardo Divulgações Gusto Serrote Divulgações Chama Lopes Vai ter toque de recolher no estado A partir da sexta-feira já desta semana Vem com o piseiro do Barão Ragnar Agora meu patrão DP Produções Estoura menino Diretamente Rescansa lá O decreto foi dado novinha Preste atenção Se eu te pego na rua Depois do horário Te levo pra casa Vai ser botadão O decreto foi dado novinha Preste atenção Se eu te pego na rua Depois do horário Te levo pra casa Vai ser botadão Boto 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 Bota Bota Adão Te pego na rua Depois do horário Você vende quatro Pedindo que eu boto 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 Você vende quatro Pedindo que eu boto 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 Você vende quatro Pedindo que eu boto 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 Bora Junior Manha Rapaziada de Alagoa Bora meu patrão Gil Filipinho BH Boto 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 Quatro pedidos que eu gosto Olha, cadê o cabo desse metrô? Cadê o cabo desse trem aqui? Bora, agora só, está sal Ela não anda mais de metrô, ela sonou o 99 O destino é o Pantanal, aonde chega se envolve Chegando no Pantanal não tem dinheiro, aí já sabe Você lembra da Beatriz, tá pagando com o xereco Pantanal, Pantanal, Pantanal Pantanal, Pantanal Ela desce do Uber para o Pantanal, do 99 para o Pantanal Do busão para o Pantanal, pá 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 Pantanal Desce do Uber para o Pantanal, o 99 para o Pantanal Desce do busão para o Pantanal, pá 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 Pantanal Patanal, patanal・・ Buda e meu Patrão Valdick Ela em dois Produções Bora Valdinho Chama no Fizeiro vai Diretamente é lifestyle Ela não anda mais de Metróエla acionou noventa e nove O Destino ao Pantanal aonde chega se envolve Chegando no Pantanal não tem dinheiro aí já sabe Você lembra da veiatriz? Está pagando com o Xerê Pá Pá Não Pá Pá Não Pá Pá Não Todos emp track em baixa sentando-no Pá Pá Não Pá Pá Não Men 가 0 Pá Pá Não Todos empmiares sentando-no É o 10 do Uber para o Pantanal Do 99 para o Pantanal No Musão para o Pantanal Pá 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 Pantanal 10 do Uber para o Pantanal O 99 para o Pantanal Desce do Busão para o Pantanal Pá 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 Pão Pantanal Pá, pá, nau, pá, pá, nau Pá, pá, desembaro sentando Pá, pá, nau, pá, pá, nau Pá, pá, desembaro sentando Pá, pá, nau, pá, pá, nau Pá, pá, desembaro sentando Próximo destino Piseiro do Baranjo Bora, Clebinho Oliveira Esse é moral Traz o ispa, pai Tá bom de açúcar, bebê Isso é piseiro do Baranjo Isso é chicão do Piseiro Daquele jeito Pá, pá, meu filho Cabelinho descolorido, bigodinho de marginal Ela posa tudo em mim porque tem o cara de mal Recado de tatuagem, joga isso que ela cai Eu fico despreocupado, me chamo e as nega vai Quenga ligando Cachorra ligando Nega ligando Ai, meu zato, tá travando Quenga ligando Cachorra ligando Nega ligando Ai, meu zato, tá travando É que essas mina só gostam de bandido Com paredão ligado Já quer colar comigo Vai É que essas mina só gostam de bandido Com paredão ligado Já quer colar comigo Quenga ligando Cachorra ligando Nega ligando Ai, meu zato, tá travando Quenga ligando Cachorra ligando Nega ligando Ai, meu zato, tá travando Tá travando Meu parceiro, chicão do Piseiro O celular não para É só quenga ligando Cabelinho descolorido Bigodinho de marginal Ela posa tudo em mim Porque tem o cara de mal Recado de tatuagem Joga isso que ela cai Eu fico despreocupado Nem chamo e as nega vai Quenga ligando Cachorra ligando Nega ligando Ai, meu zato, tá travando Quenga ligando Cachorra ligando Nega ligando Ai, meu zato, tá travando É que essas mina Só gostam de bandido Com paredão ligado Já quer colar comigo É que essas mina Só gostam de bandido Com paredão ligado Já quer colar comigo Quenga ligando Cachorra ligando Nega ligando Ai, meu zato, tá travando Quenga ligando Cachorra ligando Nega ligando Ai, meu zato, tá travando Quenga ligando Cachorra ligando Nega ligando, ah meu zato tá travando Genga ligando, cachorra ligando Nega ligando, ah meu zato tá travando Tamo junto meu parceiro Chicão do Piseiro Ai papai, estou Vai, vai que vai, vai Cabaré que eu não mando eu fecho Mulher com frescura eu deixo Ai papai, vem com o Piseiro do Barão Tava sozinho em casa, tomando uma cana No zap um chamado, pro rolê verdade esgrama Eu já tava brisado, disse poxa, poxa era Vamos pegar as novinha, eita rolê da misera Foi o uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Peguei um mototaxi, fui pro cabaré de t*** Deu errado também, eu não perdeu ninguém Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro Voltei pra casa liso e vomitei no banheiro Foi o uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Bora meus parceiros, o Wesley Coelho O Cleiton Senna é do piseiro Estourou papai Chama no piseiro Chama no piseiro Vem com o piseiro do barão Vai papai Tava sozinho em casa, tomando uma cana No zap, um chamado pro rolê, vai dar desgrama Eu já tava abrisado, disse hoje, pô já era Vamos pegar as novinha, e pra rolê da misera Foi o uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Peguei um mototaque, fui pro cabaré de t*** Deu errado também, eu não peguei ninguém Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa e vomitei no banheiro Foi o uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Tá bom de açúcar, bebê Vem com o piseiro do barão Cuida, cuida, cuida Solta o pirulito e vem pro piseiro A moment of love Eu troca no piseiro, vai Vem com o piseiro do barão Ai saudade que eu tava, menino Bora acabar logo com essa pandemia A que saudade de um piseiro De tomar cachaça De rolar um zan De o som de mala quando liga o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão A que saudade de um piseiro De tomar cachaça De rolar um zan De o som de mala quando liga o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão Vai! É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade Eu fico senta Vai! Vou sentando de novo Eu fico senta Vou sentando de novo Eu fico senta Tá sentando de novo Eu fico senta Tá gostoso? A moment of love A dream A rock A kiss A rock A rock I'm raw A moment of love A dream A rock A rock A rock A que saudade de um piseiro De tomar cachaça De rolar um zan De o som de mala quando liga o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão A que saudade de um piseiro De tomar cachaça De rolar um zan De o som de mala quando liga o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão Vai! Vai! É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade Eu fico senta Vou sentando de novo Eu fico senta Vou sentando de novo Eu fico senta Vou sentando de novo Eu fico senta A moment of love A dream A life A kiss A cry I'm rock I'm raw A moment of love A dream A life A kiss I cry I'm rock I'm rock A moment of love A dream A wave A kiss A cry A moment of love A chance A expressão A amor A expressão Tchau, tchau.